Música Fala galera, somos do Escartão Agrícola de Campo Verde, Mato Grosso Viemos aqui no Capanema Escapamento colocar o difusor, confere aí Música 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 Fala Piazara, tudo dominado Piazara? Então é o seguinte, estamos finalizando os últimos três caminhões daqui Essa piazara veio lá de Campo Verde, Mato Grosso, da empresa Escartão Um mais lindo que o outro, dá uma olhada como ficou o job aqui, a piazada Escapamento feito 100% inox, flexível, tudo inox, ponteiras em 5 polegadas, ponteirinha birolada Ficou aquele trampo Música 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 Os caras vieram aí mais de 2 mil quilômetros, 6 caminhões aí pra fazer o serviço. Então, isso é muito gratificante. Grato aí ao Guilherme Scartum e toda a equipe aí. Grato a toda a minha equipe que participou desse projeto de envolvimento das peças, desde a montagem. Então, assim, muito obrigado mesmo. Isso aqui é muito gratificante. Que a Zara tamo junto. Deus abençoe cada um aí que participou disso. E a todos os caminhoneiros, não assim só trazendo mérito a esses que vieram. Tem muitos outros que vêm de longe, que a gente atende todos de longe aí. Então, assim, isso não é só sobre esses, mas é sobre todos que apreciam o nosso trabalho. Beleza, Pesada? Deus abençoe aí. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho